A CIDADE NO BRASIL 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 Levando! Estou recarregando! Lançando fumaça! Calma! Tenha um drone que vai lá! Estou recarregando! A cidade iluminada! Dessa vez! Não, merda! Solicitando reconhecimento! Estou recarregando! Estou recarregando! Tenha um drone de radar pessoal pronto para acompanhar! Contato! Tiro do Vant após! Vant aliado acima! Começamos! Abre o Vant de combustível! RPB para terra! Com atenção! Tira! Granada lançada! Levando! Volto! Granada! Pisando! Volto! Inimigo no complexo! Inimigo no complexo! Efeito nulo no alto! Vant inimigo acima! Vant entrando na A.O. Radar pessoal inimigo nos ars! Está seguindo alguém! Granada! Lançando! Lançando! Aviso! Vant sem combustível! R.P.B. para reabastecer! Inimigo no armazém! R.P. 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 Inimigo derrubado! Granada! Vícil cruzador aliado lançado! Baranda à esquerda, parede baixo. Inimigo perto da borracharia. Aqui é Jaguar 3-0, radar pessoal sem energia, voltando pra base. Inimigo no pego de trás. Olha pra onde atira! Te peguei agora! Tô protegendo a tua retaguarda. Granada! Espera! Estão atirando em mim! Vande aliado acima! Começando varredura de radar. Inimigo do pego de trás. Inimigo do pego de trás. Vande aliado acima. Tem um drone em radar pessoal pronto pra acompanhar. Granada lan... Calma, calma. Granada lançada! Lançando concussão! Ataque aéreo de precisão inimigo! Se cobram! Temos um Vandia posse! Pronto pra decolar! Vandia entrando na A.O. Vande aliado acima! Fumaça! Droga! Ataque aéreo de precisão inimigo! Desfacando eles! Mísseis cruzador preparados para a lança verde! Aviso! Vandia sem combustível! RPC também abastecido! Recarregando! Ganhamos o dia! Reportar para interrogatório! Fumaça! Vamos lá! Vamos lá! Chamos lá! Fumaça!